A queda de energia em diversos bairros da capital ocorreu no começo da tarde. Na Avenida Perimetral Norte, no setor Goiânia 2, os motoristas tiveram que ter paciência nos cruzamentos. No setor São Judas Tadeu, semáforos apagados ao longo da GO 080, exigindo cuidado dos motoristas. O morador de um prédio no centro de Goiânia precisou subir 13 andares de escada para chegar ao apartamento. Uma servidora da Câmara Municipal de Goiânia registrou os computadores desligados pela falta de energia. Operatorial, Câmara Municipal de Goiânia, sem energia, como o resto da cidade. Na Avenida Portugal, no setor Bueno, cruzamentos ficaram caóticos. Uma moradora registrou da janela do apartamento a dificuldade de carros e motos em atravessar o cruzamento da T13 com a T8 no setor Bueno. O apagão também atingiu a cidade de Inhumas. Um morador mostrou a casa sem energia a partir das duas horas da tarde. Nada até a televisão ligada, sem energia aqui em Inhumas. Em nota, a Equatorial Goiás disse que um defeito na subestação Chavantes causou a interrupção no fornecimento de energia elétrica em alguns bairros de Goiânia. A companhia teria levado 35 minutos para recompor 100% dos serviços aos clientes afetados pelo problema. A companhia disse ainda que caso algum cliente continue sem o fornecimento de energia, é importante que entre em contato com a empresa através dos canais de comunicação. Por volta de três horas da tarde, a energia elétrica nos pontos mais críticos da capital já estava restabelecida. Legenda Adriana Zanotto